A família, os irmãos não se uniram na hora que mais precisavam, aí foi partir para a justiça. A família é grande e quando um concordava com certo negócio, outros já não concordavam. Então isso foi por longos anos. E quando a Claudete fala de longos anos, foram mesmo mais de 10. O processo tinha mais de 10 anos e a maior dificuldade é porque eram muitos herdeiros, ao todo 27 herdeiros, e herdeiros em diversos estados. Então herdeiros no norte, nordeste, e essa é a grande dificuldade para o processo caminhar. Comarca de Primavera do Leste, 250 quilômetros de Cuiabá. A justiça tinha aí um grande desafio, reunir todos os herdeiros para um diálogo e tentar chegar a um acordo para a partilha do patrimônio, que era uma casa deixada pelos patriarcas da família. Como os membros moravam em locais diferentes, o Poder Judiciário de Primavera do Leste usou da tecnologia para resolver a questão definitivamente, ouvindo todas as partes envolvidas no processo de inventário. A audiência virtual foi a solução. A metade aqui, a metade pelo computador, foi muito linda, hein? Essa última audiência foi muito linda. A senhora imaginava que a tecnologia seria aliada do Judiciário para resolver esse problema da senhora? Nossa, nossa, é uma coisa assim, sabe? Uma coisa muito, eu não sei nem explicar. Muito linda e, olha, continuando assim, nossa, fica favorável, hein? Facilita. Facilita bastante, hein? Então, o benefício da tecnologia, né? De juntar a família ali, né? E até de restauração de vínculos, porque ali na audiência também, eles se comunicaram, né? Coisa que, às vezes, a gente sabe que a família tem uma falta de comunicação em muitas famílias, que é o que impede a composição amigável, a falta de comunicação. E como é que está a família depois dessa audiência agora? Agora eles se acalmaram. Todo mundo? Todo mundo. Tinha gente que não falava com o outro? Tinha. Tinha irmão sem se falar? Tinha, tinha irmão que... Exatamente, eu tinha irmão que não vinha aqui na minha casa. E agora? Agora ele veio na minha casa, graças a Deus. Ele veio na minha casa, mas nós batimos aquele papo. Ele veio na minha casa, graças a Deus.